Ae, ae, onde volta ai, onde volta ai, tá sabendo né, DJ cai a mpc hein, vai revoltando todo mundo que hein Tenta vai, tenta um, ó, tenta vai, caralho, tenta um, pode tentar, pode tentar, pode tentar Dae, DJ, volta com caca, zero meia dois Tenta vai, 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 tenta vai Vai nascer coisa e me joga Vai jogar aqui agora Vai nascer coisa e me joga Vai nascer coisa e me joga Vai nascer coisa e me joga Concentra Vai nascer coisa e me joga Concentração Caraca, pegando vagabou Pegando vagabou Esse é o big Esse é o big Cozinha, vai 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 nascer coisa e me joga 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 Poceta Poceta